O Brasil subiu 10 posições no ranking de liberdade econômica, divulgada pela Hereditei de Foundation, saltando da centésima quadragésima terceira posição para a centésima trigésima terceira, ou seja, da posição 143 para a posição 133. O avanço trata-se de um reflexo de medidas adotadas nos últimos anos, como a Lei da Liberdade Econômica, as reformas trabalhistas e da Previdência, e mudanças na política de juros do BNDES. Mas ainda há muito o que fazer. Na posição em que está, o Brasil continua mais perto da base do ranking, composta por Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Precisamos retomar a agenda de reformas estruturais para o Brasil expandir economicamente e de se tornar competitivo. Fonte Facebook do Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é deputado federal por São Paulo.